O comunicador apresentador radialista, Nilvan Ferreira, deve retornar aos trabalhos na comunicação paraibana. De acordo com as informações exclusivas do jornalista Wesley Lino, do site Política Paraíba, Nilvan deve voltar a comandar programas na TV Correio, afiliada da Record no Estado e na Rádio Correio FM, ambas do sistema Correio de Comunicação. O radialista está fora da comunicação desde junho de 2022, quando se afastou de suas funções para disputar o governo do Estado. Ferreira acabou o pleito na terceira colocação. Nas eleições deste ano, Nilvan disputou a Prefeitura de Santa Rita pelos Republicanos e obteve 36.706 votos, mas acabou derrotado pelo vereador Jackson Alvino do PP, que é o Partido Progressista, que obteve 38.241 votos. Tem o nome sufragido, isso é votos. Então está aí. As informações do próprio Wesley Lino, do Política Paraíba. Então está aí, Nilvan Ferreira, que é um bairro comunicador lá da Paraíba, passou por diversas emissoras, TV Arapuã, TV Correio, não sei se ele passou para a TV Manaíra, mas a TV Arapuã e a TV Correio, eu sei que ele passou. TV Tambaú, eu não sei, mas essas emissoras eu sei que ele trabalhou, e também trabalhou na Rádio Correio e na Arapuã FM. Sucesso para ele ir nessa volta aí à comunicação, aí no sistema Correio de Comunicação. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever também, arroba Falar Mais Online.